At the top, at the top. Você já viu essa expressão? At the top? At the top quer dizer o quê? No topo. For example, I am at the top of the city now. Eu tô no topo da cidade, tô numa parte alta, ok? Então, toda vez que você vai falar assim, eu tô no topo ou eu estou no topo. I am at the top. Ele está no topo. He is at the top. Você está no topo. You are at the top, ok? Então, at the top, no topo. E lá embaixo, né? No começo, é at the bottom. At the bottom. Eu estou lá embaixo, tô no começo, lá embaixo, tô, né? I'm at the bottom. I am at the bottom. E também, essa expressão at the top and at the bottom, essas expressões, pode ser, por exemplo, no corpo. This is my top, the top part of my body. Essa é a parte de cima do meu corpo. And the bottom part. The bottom part of my body. Que é a parte de baixo. Então, the top part and the bottom part, ok? At the top, at the bottom. Ok, my friends? E por que que eu tô falando at the top, especificamente at the top? Eu costumo falar que ser fluente em inglês é como você está no topo. Sabe por quê? Porque poucos chegam no topo. E lá em cima, eu vou te falar uma coisa. Quando você está no topo, é muito melhor. Sabe por quê? Lá não existe concorrência. Não tem concorrência. A concorrência é mínima. Sabe por quê? São poucos que chegam lá. Muito pouco. E você? Você está... Hoje, você está fazendo parte de qual? At the top part or at the bottom part? Você está fazendo parte dos 5... De 4,5% ou 5% dos brasileiros que falam inglês? Ou dos 95,5% que não falam inglês? Guys, if you want to start learning English... Pessoal, se você quer começar a falar inglês, start now. Start with our videos. Começa agora. Começa com os nossos vídeos. Watch our videos every day. Assiste os nossos vídeos todos os dias. Every day, you have a new content for you. Not one. You have six new contents for you every day. Todos os dias, você tem seis novos conteúdos aqui nos nossos canais digitais. What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? O que você está esperando, my friend? Do you want to continue at the bottom? Or you want to start the way that leads you to the top part? Você quer continuar lá na parte de baixo? Ou você quer começar o caminho para chegar lá no topo? I'm not saying that I'm better because I'm at the top and you're not. Eu não estou falando que eu sou melhor por estar no topo porque eu já sou fluente em inglês e você não. Não existe. It doesn't matter. We are all the same. Nós somos todos iguais. Mas em questão da fluência no inglês, né? Por eu já ter trabalhado, já ter me esforçado, hoje eu tenho. Hoje eu estou no topo da fluência. How about you? E você? What are you waiting for? O que você está esperando? What are you waiting for, my friend? Stop procrastinating. Pare de procrastinar. It's up to you to be at the top or the bottom. Depende de você estar no topo ou estar lá no começo. Of course, it's not gonna be easy. Nothing is easy, my friend. Claro que não vai ser fácil porque nada é fácil. You have to dedicate. You have to study. You have to improve. Você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que melhorar. Because if you don't do that, what is the purpose of life for you? Porque se você não fizer isso, qual que é o propósito da vida pra você? I don't know. So, choose. What do you want to choose? Então, escolha. O que você quer escolher? The top part or the bottom part? Remember, at the top, just few get there. No topo, lembre-se, são poucos que chegam lá. Do you want to be part of this 5% of people that speak English in Brazil? Você quer fazer parte desses 5% que falam inglês no Brasil? Start today, right now, with our videos. Comece hoje, agora mesmo, com os nossos vídeos. Ok, my friends? Thank you so very much for your time. I love you. Muito obrigado pelo seu tempo e eu te amo. Ah, subscribe on our channel on YouTube. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Follow us on Instagram, Facebook and Twitter. Segue a gente no Instagram, Facebook, no Twitter. Ok, my friends? Se você quiser aprender qualquer coisa em inglês, é só deixar nos comentários aí que eu vou gravar um vídeo especialmente para você. Tá bom? Ok? Thank you one more time and see you. Kiss and love. Obrigado mais uma vez e até mais. Beijos and amor. Bye, bye.